Um cara tava vindo com seu carro poçante, só que em um determinado momento, o carro faltou gasolina. Eita, ainda bem que deu tempo chegar aqui, viu? Ô amigo, empurra aí gasolina aditivada. A gasolina aditivada tá a 15,90 o litro. Então empurra a gasolina comum. A gasolina comum tá a 20 reais o litro. É, então faz o seguinte, empurra meu carro até em casa. Depois de uma partida de futebol, dois amigos conversam. Eita meu filho, o racha hoje foi muito bom. Futebol é bom demais, tomara que quando eu morrer tenha futebol no céu. Então bora fazer o seguinte, quem morrer primeiro fala se tem ou não futebol no céu, tá bom? Combinado, João, mas eu nem quero falar nisso. Anos se passaram e um dos amigos morreu, sobram apenas o João. Certa noite, o João estava na sala, quando de repente apareceu o fantasma no seu vinado amigo. Quem é que tá aí? Sou eu, macho. Misericórdia, homem, tu virou assombração, foi? Eu vim aqui só pra te dar duas notícias. Pois qual é a primeira? A primeira é que tem futebol no céu. Eita coisa boa, rapaz! E me falei qual é a segunda? A segunda é que você tá escalado pra domingo. Um caipira, recém-chegado em São Paulo, chega em uma avenida lotada pra atravessar um sinal. Ao ver a lotação, fica com medo e não consegue atravessar. O guarda, vendo o aperto do cara, pergunta. Tá querendo atravessar aí, chefe? Tô sim, senhor. Eu te ajudo, por dez reais. Não, quero não. É caro demais. O caipira continua por lá, até a noite, quando aparece uma garota de programa. E diz... E aí, vamos? E quanto que é? São cento e cinquenta. Não, moça, vou não. Eu prefiro ir com o guarda, ele só cobra dez reais. Existia um padre, ele acreditava muito em espíritos. Quando, em um dia, ele foi passar dentro de um cemitério, às vinte e quatro horas. De repente, ele ouve alguns ruídos. Ahn... Ahn... Ele fica com muito medo, mas cria coragem pra perguntar. O que que essa pobre alma está precisando? E a pobre alma diz... Papel higiênico. Uma professora, que era muito rabugenta, chama o Joãozinho na frente da sala. Ô, Joãozinho, quanto é um mais um? Eu não sei, professora. Como assim não sabe? A burrice vai te matar, seu menino idiota. Então, o Joãozinho resolve fazer uma pergunta pra professora. Ô, professora, se a senhora encontrasse dois envelopes na rua, um com cinco mil reais e outro com dez mil, qual a senhora levaria? E a professora responde... Que pergunta idiota, Joãozinho. É lógico que eu levaria o de dez mil reais. Então, o Joãozinho responde... Nossa, professora, como a senhora é burra. Por que não leva os dois envelopes? Assim, a senhora ia ter quinze mil reais. Em um certo dia, um louco caiu dentro da piscina do manicômio. Mas, pra sua sorte, um outro louco o salvou. No dia seguinte, o médico soube do acontecido e resolveu chamar um louco para a sua sala. Rapaz, você está curado. O ato que você fez ontem é de uma pessoa sã. Infelizmente, o seu amigo não queria ficar entre a gente. Hoje de manhã, ele foi encontrado e pendurado pelo pescoço por uma gravata. Infelizmente, ele não sobreviveu. Então, o louco disse... Doutor, ele não se enforcou. Foi eu que coloquei ele pra secar. O homem estava em seu leito de morte e chama a esposa. Meu bem, eu preciso te contar uma coisa. Não, amor, sossegue e guarde suas energias. Você está muito fraco. Mas, meu amor, eu preciso morrer em paz. Eu quero confessar uma coisa que está me atormentando. Está bem, amor, pode falar. Eu fiz amor com sua mãe, com sua irmã e com sua melhor amiga. Eu sei, eu sei. Foi por isso que eu coloquei veneno na sua bebida, seu filho da mãe. O casal de namorados estava conversando no sofá. Foi assim, ó. Você vai dormir hoje aqui mesmo? Sim. Então, eu vou providenciar um jantar. Não precisa, amor. Eu insisto. Você vai querer jantar o quê? Carne com tomate? Galinha assada? Camarão com alho? Picanha? Ou frango com bacon? Eita, minha filha. Acho que ganhei na loteria. Além de tudo, você é uma cozinha de mão cheia. Mas veja aí o que fica mais fácil pra você fazer. Trabalho nenhum, querido. Tudo é feito em três minutos, amor. Um casal de idosos estavam juntos há cinquenta anos. Daí ele morre. E não demora muito e ela também morre. Eles vão para o céu. Lá, ela encontra o marido e corre até ele. Querido, que bom te encontrar. Estava morrendo de saudades. Opa, opa, opa. Não vem não, assombração. O trato foi até que a morte nos separe. Agora vaza, viu? Um cara tava morto de bêbado e resolveu pedir ajuda. Foi assim, ó. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Não posso mais continuar com isso. Alô, esse é o número de telefone pra ajudar os alcoólatras. É sim, o que eu posso ajudar? Qual é a diferença entre caipirinha e caipirósica? O matuto foi batizar o filho. Qual é o nome da criança? Perguntou o padre. É Mingau. Oxe, me recuso a batizar. Isso não é nome de gente. Oxe, tá danado. O chefe de vocês é papa. Por que o menino não pode ser Mingau? O médico do SUS recebe um paciente. Diga, meu filho, o que você está sentindo? Doutor, eu tava sentindo dor de cabeça. Mas eu passei tanto tempo em pé lá fora que desceu pras pernas. Um português vai até a lojinha da esquina e pergunta ao dono o que ele teria para exterminar as baratas da casa dele. O dono diz. Bom, seu Manuel, eu só tenho naftalinas. E onde estão? Falou o seu Manuel. São aquelas bolinhas daquela estante. Diz o dono. Então, o seu Manuel responde. Então, me vê umas trinta. Poxa, tudo isso, seu Manuel. E o senhor acha que eu sou bom de mira, é?